Olá pessoal, aqui é Luan Rodrigues para mais um vídeo do canal O Internauta. Gente, policiais do raio realizaram a apreensão de dois pés de maconha, além de drogas e também um simulacro de arma de fogo. Esse caso aconteceu nesta terça-feira na localidade conhecida como Picada, na zona rural do município de Amontada. Vou explicar para vocês o que aconteceu lá. Bem, os policiais realizavam um patrulhamento de rotina quando receberam informações que estava havendo um possível tráfico de drogas ali naquela localidade. Os agentes se deslocaram até o local e constataram a veracidade dos fatos. Isso porque quando eles estavam se aproximando, um grupo de homens empreenderam fuga deixando para trás dois pés de maconha. É um simulacro de arma de fogo, vocês observam aí nas imagens. Também ali um canivete, uma balança de precisão. E também 49 gramas de maconha. Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia de Amontada, onde foi registrado então um boletim de ocorrência. E as forças de segurança pedem a contribuição da população que ajudem com qualquer informações que possam chegar ao paradeiro, aos donos desses materiais ilícitos, através do telefone 181, o Disque Denúncia, que então o sigilo é garantido. Bom, este foi mais um vídeo produzido aqui pelo canal O Internauta no YouTube. Não se esqueçam, se inscrevam neste canal e deixem seu like no vídeo. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Até o próximo vídeo. Tchau.